Imagina você num dia de relaxamento, beleza e bem-estar. Eu estou falando do Spa Day, um programa especial para você se energizar aqui no Spa Toriba by L'Occitane. Seu dia pode ter massagem relaxante com aplicação de diversas técnicas terapêuticas. Entre elas, a massagem provençal com pingas para recuperar o equilíbrio energético do corpo. E a massagem relaxante, aromacologia, ideal para insônia. O ponto alto dos tratamentos fica por conta do ritual Toriba, com sauna, banho, esfoliação, máscaras corporais, massagem fabulosa, corpo e rosto com karité. Pode ser feito em individual ou em casal e permite algumas horas as mais perfeitas sensações de relaxamento e energização. Você pode se presentear ou presentear alguém com um dia inesquecível. Spa Toriba by L'Occitane.